Hello, hello, seus lindos! Mano, estou muito animada para esse vídeo porque eu fui me dar conta que faz muito tempo que eu gravei o último tema desse vídeo que no caso, eu ainda estava loira Hello, hello, seus lindos! Real, real, oficial e eu não sabia disso não, gente me toquei esses dias falei, vou fazer um vídeo desse atualizado que é as minhas tatuagens um tour pelas minhas tatuagens todas que eu tenho significados e tudo mais que eu sei que vocês adoram eu sou a louca da tatuagem, não é mesmo? estou aqui na quarentena, gente me coçando para tatuar porque eu ia fazer uma nova tatuagem na semana do meu aniversário que foi dia 22 de março e eu estava marcado assim para tatuar entre dia 20 ou 21 e aí, não rolou mas quando a gente sair da quarentena já vou estar me rabiscando todo mas decidi fazer esse vídeo atualizado para você que chegou agora para você que está aí faz tempo porque tem novas tatuagens aqui eu gosto de comentar sobre elas e até contar quantas tatuagens eu tenho porque eu sempre perco a conta, gente elas são todas pequenininhas, né? tipo, se eu fizer assim, parece que nem tem tatuagem mas elas são todas pequenas por enquanto, né? vamos ver as próximas que a Natalinha vai aprontar mas é isso então, bora começar e ah, me conta se você tem tatuagem quantas, quais e se você ainda não tem ou se você já tem mas qual você quer fazer qual a sua próxima tatu qual a sua primeira tatu o que você tem vontade de tatuar comenta aí embaixo que eu adoro ideia de tatuagem, gente uma coisa que eu adoro fazer é ficar no Pinterest forçando, tipo, referências inspirações sem contar que muitos seguidores já se inspiraram em algumas tatuagens minhas assim, e postam eu acho isso muito doido assim, eu falo caraca, a pessoa tem a mesma tatuagem que a minha essa daqui e a do ombro são as que mais são, assim realmente copiadas então, bora começar bom, a primeira tatuagem de todas que eu quero compartilhar com vocês é a minha primeira tatuagem da vida a primeira que eu fiz que é a Keep Me Wear The Lightest que fica aqui no meu ombro é uma das tatuagens mais icônicas e que eu mais tenho carinho na vida eu fiz por volta de 2013, 2012, eu acho e nossa, eu amo ela eu sou apaixonada parece que ela nasceu junto comigo, sabe? é uma frase da música Gravity do John Mayer e ela tem muito, muito significado mesmo tipo, mantenha onde a luz está sabe? é uma tatuagem que tem esse peso, assim essa energia de quando a gente está, né? com muito medo muita... a mente turva e nos sentimentos mais sombrios me mantenha onde a luz está me mantenha onde a clareza está, sabe? onde eu possa ver com luz enfim, é isso o significado dessa tatuagem que eu amo outra nessa região aqui que foi na minha cabeça gente, eu amo essa tatuagem eu tenho essa ideia desde muito novinha e quando eu tatuei foi para uma realização que também é um trecho de uma música que é do The Mame Listen to Your Heart eu amo de paixão essa música essa letra e essa frase em específico que é ouça o seu coração eu coloquei realmente bem aqui na cabeça eu pensava em tatuar ou na cabeça ou próximo ao coração, assim sabe? uma coisa mais assim aqui, ó mas eu acho ela linda a letra, tudo uma coisa, detalhe eu não sei nenhuma fonte de cabeça vocês podem me perguntar nos comentários que fonte é essa? que eu tento falar com os tatuadores e escrever para vocês porque eu não sei nenhuma fonte, gente de cabeça tudo é na hora mesmo de bolar a tatuagem no estúdio e aí eu vejo assim ah, essa eu quero mais a mão essa eu quero mais ditada eu fico forçando lá, pesquisando mas eu amo essa tatuagem e ó, sobre dor eu acho que ia doer ela aqui, né? gente, é só engraçado a sensação porque fica fazendo um... na sua cabeça muito alto parece que tá rolando na obra tipo, dum-dum-dum-dum sabe? na sua cabeça real eu achei muito legal a experiência de tatuar aqui eu amo ela eu não vejo, né? só vejo quando faço rabo de cavalo e que alguém tira foto minha ou grava eu acho bem legal esse local bom, próxima tatuagem uma... nossa ela aparece muito ao contrário dessa aqui essa realmente aparece em muita foto em muito vídeo eu vejo ela o tempo todo que é essa daqui no meu antebraço simplesmente uma tatuagem que foi a Tati que fez ela desenhou pra mim na hora eu falei Tati, eu quero tipo uma imagem minha num estilo de compartilhar amor uma coisa angelical algo que remeta à gentileza mesmo e compartilhar isso com o mundo, sabe? e aí ela falou vamos colocar massa vamos fazer vocês de lateral e ela desenhou desse jeitinho assim esses coraçõezinhos saindo da mão a asa a franja assim, lateral ficou bem eu assim uma coisa também indefinida assim, sabe? não tenho tipo uma imagem própria tipo com a minha cara enfim eu acho muito lindo o local a tatuagem sabe? em si o significado eu lembro, gente quando eu tava vou até contar um longo coisa e ela fiquei mas quando eu fui fazer a segunda entrevista com o Shawn Mendes ele simplesmente tocou nessa tatuagem e falou que linda essa tatuagem foi antes da entrevista tá? antes lá nos bastidores ele falou nossa, que tatuagem linda aí eu falei é, compartilhando né, luz amor carinho gentileza com o mundo daí ele olhou tipo, ele ficou mó é isso que a gente tem que fazer, né? aí eu tudo bom e ele tocando assim na tatuagem tipo, eu ai, que lindo fofo e eu nervosa, né? tipo, obrigado tipo, quem mostra em graça? mas é isso próxima tatuagem uma que é icônica demais essa aqui aparece demais desde quando sou muito nova foi a minha segunda tatuagem que é Nothing's Bigger Than Love que também é um trecho de uma música sou apaixonada por música não é mesmo? essa aqui é do My Favorite Highway acho que é o nome da banda e Nothing's Bigger Than Love é o nome da música Nothing's Bigger Than Love que é nada é maior que o amor gente eu sempre acreditei nisso sempre acreditei que o amor é tudo não é mesmo? que o amor é maior do que tudo que tudo que a gente faz com o amor floresce cresce enfim tudo é movido ao amor, né? amor, Deus enfim eu amo essa tatuagem no mesmo braço tô indo pelo braço direito mesmo braço essa daqui eu amo de paixão tipo quando eu tive a ideia fiquei um tempão com ela no bloco de notas eu falei quatro palavras que movem o meu propósito movem a mensagem que eu quero compartilhar com o mundo e que sejam lembretes pra mim, sabe? eu falei quais são essas quatro palavras? porque eu sempre ficava com isso na minha cabeça aí eu tatuei lembrar cuidar servir e amar são essas quatro palavrinhas cada uma numa extremidade aqui do meu pulso, né? do lado de dentro do lado de fora aqui bem no pulso mesmo do braço assim, ó, bonitinho sério eu sou apaixonada por elas muito, 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 muito ela foi o mesmo tatuador, né? que fez a minha cabeça que fez a minha costela que hoje eu vou compartilhar com vocês umas outras aqui no braço eu sou apaixonada por esse traço que é o Sanduba gente, eu amo essa daqui sério eu acho elas muito fofinhas assim, muito carinhosas sabe? nesse mesmo braço direito temos uma tatuagem que eu fiz com o Neno que é o Cacto eu amo esse Cacto eu amo todas as minhas tatuagens mas muito legal foi um dia muito divertido muito gostoso eu e o Neno a gente ama Cactos a gente gosta do significado de Cactos e a gente tem Cacto aqui em casa a gente sempre foi uma coisa que sempre topou muito um outro e uma época assim toda vez que a gente queria falar te amo a gente mandava Cacto o Cacto era o símbolo né pra gente do do te amo então era a imagem né era o símbolo era o que representava o te amo pra gente no WhatsApp então a gente tatuou um Cacto que foi desenhado na hora utilizado na hora pelo tatuador aí a gente falou que a gente queria um Cacto único assim que não queria pegar uma imagem pronta na internet ele desenhou a gente amou ele até fez tipo uma áurea em volta assim uma coisa meio tipo de energia tipo sabe emanando eu achei muito bonitinho assim muito legal e a gente tem eu tenho aqui no braço né nessa parte aqui atrás e o Pedro tem aqui na parte de dentro do braço que é um braço que ele tatua vários troços assim perdidos te amo neném eu amo Cacto depois do braço direito temos o braço esquerdo agora vamos para este braço bom esse braço ele ainda está sendo completo eu tenho ainda várias coisinhas que eu quero tatuar nele sabe coisinhas perdidinhas assim é meio que tipo o Pedro fala que é o braço trash como que é é tipo trash tattoo são tatuagens jogadinhas tatuagens uma encaixadinha na outra pequenininhas e tal enfim aqui a primeira tatuagem desse braço foi o play do youtube eu estava numa festa e resolvi tatuar o play do youtube tudo bom porque realmente eu achei ele muito fofo assim a imagem e o youtube é tudo pra mim né gente tudo pra mim real vocês os corações conectados toda a minha história na internet tudo que eu faço pensando em conteúdo pensando em compartilhar pensando na gente juntos unidos então o youtube é uma ferramenta que faz né com que eu me comunique com vocês com que a gente fique perto então tudo isso veio dentro desse símbolo assim tipo youtube eu falei vou tatuar é isso sabe é tipo minha ferramenta diária assim aí perto do play do youtube temos o que o bordão né na cardoso gente hello hello sério quando eu tatuei esse hello hello foi tão especial minha mãe tatuou junto nossa eu fiquei muito feliz assim porque tipo mano tatuar é uma coisa que faz parte do meu dia a dia mesmo assim sabe e que tipo é uma coisa única criada por mim e que envolve todos vocês né tipo pensar que todo mundo né que me acompanha sabe o significado enfim todo o valor emocional do hello hello então ele está aqui tatuado bonitinho que é exatamente a fonte né que eu já usei em coleções com algum case e tudo mais eu amo ele eu acho ele muito alegre sabe tipo eu olho e falo que orgulho e aí do ladinho temos o 202 que é o número do meu apartamento com o Neno o nosso AP 202 um mês depois que a gente se mudou a gente tatuou eu amo esse número eu amo 22 2 tudo que tem 2 e aí o nosso apartamento era 2 era o 2 eu falei Neno vamos tatuar vamos e aí eu tatuei nesse braço aqui e ele tatuou no braço direito dele junto com cacto enfim outras tatuagens eu acho ele muito fofo assim eu olho e falo tem gente que fala assim ah mas e se um dia vocês se mudarem gente eu registrei o que foi naquele momento da minha fase da minha época enfim então tipo tatuagem não tem que mudar porque você mudou a tatuagem é uma lembrança é um é um marco assim sabe tipo realmente é uma uma lembrança é algo que tá ali restaura pra sempre a sua pele eu posso mudar daqui né a gente pode mudar pra outro apartamento a gente pode ir pra outro lugar mas a tatuagem simboliza uma fase muito boa da nossa vida uma fase que tipo foi o primeiro apartamento que a gente morou juntos enfim em tudo isso né gente tatuagem é emoção tatuagem é lembrança e a última tatuagem desse braço esquerdo é esse coração gente eu sei que ele não ficou aquela coisa linda maravilhosa os pontos estão dilatados próximos um ao outro mas sabe que é a tatuagem tipo tortinha mas a gente gosta ela foi numa festa que o Selva né do Neno o Brian enfim eles estavam lançando uma música que é o Amor Existe junto com o Mar Aberto e aí tinham essas tatuagens que já eram tipo semi-prontas vocês só tinham algumas opções de corações eu selecionei esse que são esses pontilhados assim e aí a gente tatuou na hora eu tatuei o Neno tatuou os pais do Neno tatuaram a irmã tipo uma galera assim tatuou a mesma que são os pontilhados mas a minha que ficou mais tragada gente vai olhar do Neno do Neno tá tudo bonitinho os pontinhos lá bonitinho separadinho a minha que ficou essa coisa mas eu gosto dela tá então não fala igual da minha tatuagem só eu posso falar eu sei que ela não ficou direita sabe mas ok não me incomoda no começo eu fiquei tipo meu Deus mas agora eu amo mesmo ela sendo assim tá é isso agora vamos para uma tatuagem que meu Deus ela é muito linda que é kindness que chama gentileza né em português significa gentileza que fica aqui na minha costela eu amo esse local eu era doida pra tatuar na costela só não sabia o que ainda inclusive eu ainda quero tatuar do outro lado do outro lado da minha costela do lado direito alguma coisa ainda que eu não sei o que mas esse lado esquerdo tem a kindness que é gentileza que é uma palavra que me toca muito uma palavra que eu amo muito que eu levo que eu levo muito pro meu dia a dia assim sabe gentileza real assim tipo o quanto eu puder ser gentil me faz bem e eu gosto muito sabe dessa dessa sensação e é isso eu amo essa fonte não faço ideia do nome dela só falei pra vocês se vocês quiserem saber eu posso pesquisar mas eu amo 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 essa tatuagem tipo toda vez que eu tô com cropped que eu tô com biquíni ela super fica delicada assim sabe eu queria essa tatuagem delicada porém forte ao mesmo tempo né pelo tamanho pelo local eu fiquei apaixonada pelo resultado dessa tatu daí uma tatuagem nova né bem recente que eu tatuei esse ano comecinho do ano eu e o Eric Eric Eto a gente até trouxe um vídeo aqui no canal e tal que fica aqui bem na lateralzinha do biquíni assim né bem no quadril real e é uma tatuagem que significa muito pra gente que é um trecho da música Fingerprints da Katy Perry e o Eric né meu melhor amigo sempre esteve do meu lado sempre compartilhou muitas sensações e momentos comigo e eu com ele e essa música é uma música que toca muito a gente pela letra exatamente porque traz uma coisa de propósito traz uma coisa de você não ficar parado de você querer ser lembrado deixar sua marca deixar sua impressão digital ser lembrado enfim e quando a gente ouve essa música juntos tem essa coisa de parceria essa coisa de um puxar o outro e tipo eu quero ser lembrado com você eu quero deixar minha marca todo esse significado dessa música e essa força que traz de dentro pra fora sabe toda vez que a gente chove a gente fica I wanna break the ball I wanna break the stereotype ah eu amo o que está escrito nela lá em português a gente na verdade a gente não pegou tipo o refrão acabou a gente juntou duas frases com outras duas frases em diferentes momentos da música a gente não sabia qual tatuar porque a música inteira é perfeita ai não daria pra tatuar a música inteira né se não ia ficar daqui até aqui mas a gente escolheu duas frases e juntou elas e ficou legal que é representando eu e você você não quer ficar marcada na história eu quero que você se lembre de mim eu vou deixar minha fingerprint vou deixar minha marca minha impressão digital em você é isso que é realmente isso essa amizade inquebrantável essa coisa inesquecível entre a gente e com o mundo ó agora vamos para os membros inferiores as minhas pernocas gente eu tenho bastante tatuagem na parte da perna mesmo né tipo principalmente nos pés e calcanhar na verdade coxa ainda não mas eu tenho vontade é eu amo uma pessoa e essa pessoa realmente saudades marida nossa ela fez parte de todo o meu começo assim do youtube a gente tem muitas histórias e momentos juntas recentemente a gente esteve em los angeles que é a tassi e é justamente onde a gente tatuou juntas que é esse coração aqui junto com uma lâmpada é uma lâmpada informada de coração a gente estava lá em los angeles eu e a tassi a gente falou vamos tatuar alguma coisa que simboliza nossa amizade simboliza o que a gente compartilha na internet através dos nossos vídeos e tal aí a gente achou essa imagem que é tipo compartilhando amor compartilhando luz e a gente amou esses símbolos sabe que é tipo uma lâmpada de coração e aí a gente tatuou exatamente no mesmo local assim do calcanhar né é no tornozelo eu não sei a tassi de calcanhar no tornozelo só no tornozelo gente no tornozelo e nossa é uma tatuagem que eu amo 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 de paixão a gente foi num estúdio cagado não façam isso ah tatuagem ruim uou figura isso aí mas eu amei assim é uma lembrança e tanto essa tatuagem mesmo assim tipo te amo marida aí do lado da tatuagem com a tassi é uma tatuagem bem recente fiz em 2019 que é exatamente a palmeira que representa Los Angeles gente meu sonho era conhecer Los Angeles tipo desde muito novinha assim e aí a primeira vez que eu fui tipo fui a trabalho e praticamente todas as vezes eu fui a trabalho eu nunca fui tipo é socialmente como fala lazer sabe todas as vezes que eu fui lá eu fui fazendo alguma ação pelo meu trabalho então isso é uma coisa tipo assim mano eu realizei um sonho mais de 10 vezes isso é surreal pra mim ainda pensar que eu já fui mais de 10 vezes pra Los Angeles a trabalho entendeu tipo fruto do meu trabalho então isso é uma conquista eu falei não eu preciso tatuar esse sonho conquistado mais que conquistado e e é um lugar que eu amo tanto que tem tanta energia que pra mim é mágico que pra mim é um sonho então eu tatuei o símbolo máximo da Califórnia de Los Angeles e que é a Palmeira e eu fiz ainda um LA né que são as iniciais da cidade e eu amei assim gente o resultado o local eu adoro 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 toda vez que eu coloco uma sandália uma rasteirinha ela aparece e eu toda vez que eu tô descalço enfim mas eu gosto muito dessa e eu tatuei ano passado aí nesse mesmo pé essa tatuagem bem antiga real aqui bem quase no peito do pé com a Manu a gente tatuou aqui em São Paulo acho que foi lá pra 2013 14 não lembro muito bem não lembro muito bem mas a gente estava tipo tomando uns drinks de tarde eis que ai vamos tatuar vamos aí a gente foi tatuar no estúdio pertinho dali de onde a gente estava e a gente tatuou uma coisa que significava muito pra gente que era a nossa idade de 21 anos então que ano que foi? 5 anos atrás 2015? nossa 2015 será? mas a gente é 21 anos as duas então a gente fez XX1 romano número romano e G de gêmeas que é o jeito G gêmeas que a gente se chamava e é muito bom ter essa tatuagem me lembra uma fase uma época muito gostosa e a gente muito yeah sabe eu acho muito divertida e junto com essa tatuagem no mesmo dia na mesma hora a gente falou ah já que a gente está pagando X moça faz um coração no outro pé ai a gente fez um coraçãozinho igual no outro pé tipo na mesma direção né o XX1 G e o coração e a gente fez no mesmo dia e é isso aproveitando o outro pé né estamos no pé esquerdo do lado do coração eu e o Neno no Lollapalooza 2017 por aí lá tinha tatuagem gente adoro uma festa adoro tatuagem grátis né aí tinha vários também desenhos prontos assim tipo um cardápio de desenhos prontos e aí a gente falou ah vamos tatuar isso aqui não tem significado nenhum né parece uma ampulheta realmente depois eu falei não Neno vamos criar um significado pra essa ampulheta que não tem significado a gente falou alguma coisa sobre o tempo que o tempo passou e o tempo sempre sei lá sei lá e dependendo qual é a coisa não tem sim no caso é só eu olho pra ela e falo Neno e Lollapalooza e que foi muito divertido a gente estava muito doidos e foi um momento muito engraçado que eu não acredito que eu estou fazendo isso e a gente fez a gente fez e a gente fez e o Pedro fez no braço a gente sempre lá que ele faz todos os símbolos e desenhinhos no tornozelo esquerdo na mesma direção da Tassi eu tenho simplesmente a patinha da Maia minha cachorrinha que hoje em dia não mora mais comigo né eu não moro mais com ela né ela continua morando com a minha mãe mas que sempre que dá eu vou lá visitar eu fico juntinho com ela porque ela realmente faz parte do meu coração ela mora em mim a gente carimbou a gente pegou um carimbo mesmo fez assim na patinha dela e tum aqui e aí o Sanduba tatuou até tipo com as marquinhas da digital como se estivesse respingando assim ficou muito fofa tipo fica muito true né fica muito verdadeira tipo não é um desenho de patinha é a patinha da Maia que está aqui pra sempre na minha pele isso tem um valor emocional assim muito lindo eu amo Maia te amo mano eu estou aqui checando pra ver se eu esqueci de alguma tatuagem vocês contaram queria saber disso que eu não contei acho que tem que contar juntos vamos ver eu acho que eu mostrei todas as vezes eu esqueço entendeu porque tem umas escondidas começa a virar a cabeça ai eu preciso espirrar não é coronavírus é rinite tá uma, duas três quatro cinco seis sete oito nove dez na mão dez onze doze treze quatorze quinze dez dez dezessete dezessete porque a do coração e a XX1 acho que não conta separado conta dezoito ou conta dezessete porque pra mim são tatuagens separadas porém foram feitas juntas tô confusa então eu tenho dezoito gente é isso eu contava como uma só mas realmente é tatuagem separada não tem porque contar mesmo que tenha feito no mesmo dia mas é isso dezoito tatuagens bom quais serão as próximas tatuagens não é mesmo não sei quer dizer o meu sei eu quero muito fazer nessa região aqui ainda estou desenhando porque eu falei pra vocês que eu ia tatuar na semana do meu aniversário ainda não tenho ela pronta mas eu tenho o feeling dela então quando for tatuar vou compartilhar com vocês mas adorei fazer esse tour atualizado aqui pelas minhas tatuagens achei muito divertido relembrar contar compartilhar com vocês então não deixem de comentar aqui embaixo contando sobre a tatuagem de vocês sobre o sonho da tatuagem e é isso espero que vocês tenham gostado real um beijo e até o próximo vídeo eu eu tchau